Gustavo Lima vai lançar uma música nova e a música fala em reconciliação. Gente, olha só, primeiro ele lança uma música que fala de separação, no dia do anúncio da separação. Aí vai lá, apaga o vídeo, apaga o vídeo da separação, e agora ele vai lançar, vai fazer o lançamento de uma música que fala de reconciliação. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Se eles não tivessem, os advogados da Andressa não tivessem confirmado que tem um processo aí de separação no meu, eu ia acreditar mesmo que é jogada de marca de essa história, viu? É, ele quer voltar? Ele quer voltar, vou falar que já tá quase que voltando aí, vamos ver se vai voltar mesmo ou não, mas é muita coincidência, lança vídeo, lança música de separação, lança música de reconciliação. Bom, vamos ver aí o que vai dar essa história. Muito bem.